Atualmente, o Espírito Santo atua como a força que impede a manifestação das trevas na terra, especialmente porque os cristãos, os filhos de Deus, ainda estão presentes. No entanto, o arrebatamento que está por vir marcará o fim da atuação do Espírito Santo no mundo, pois é ele quem impede a revelação do anticristo. Quando o Espírito Santo deixar a terra após o arrebatamento, isso abrirá caminho para que o anticristo se manifeste. As ações malignas e demoníacas que vemos agora são apenas uma amostra do caos que o anticristo trará quando for revelado. Todas as condições para a revelação do anticristo já estão presentes. O apóstolo Paulo explicou aos crentes em Tessalônica que para o anticristo se revelar, o espírito da maldade já estaria em operação. Ele afirmou que esse espírito já estava atuando em sua época. Se o espírito da maldade já existia no tempo de Paulo, indicando a proximidade da revelação do anticristo, então precisamos reconhecer que as condições para isso já estão completas. A maldade tem crescido de forma acelerada ao longo dos anos, atingindo um ponto crítico em nossos dias. Aqueles que se deixam levar pelo pecado dominante dessa geração serão inevitavelmente vítimas do anticristo. Hoje, vemos uma grande disseminação de iniquidade na sociedade. O pecado é exaltado enquanto a justiça é criticada. Os justos muitas vezes se sentem pressionados a se esconder, enquanto os injustos exibem abertamente sua imoralidade. Valores morais que antes guiavam as nações estão sendo deixados de lado, criando uma geração que se entrega ao pecado de forma corajosa e até festejada. Esses sinais mostram claramente que a revelação do anticristo está muito perto. O anticristo está vivo hoje? Em 1 João 2, versículos 18 a 19, lemos Meus filhos, estamos vivendo um tempo crucial. Você já ouviu que o anticristo está vindo? E agora muitos falsos cristos estão aparecendo. Isso mostra que estamos nos últimos dias. Esses falsos cristos estavam entre nós. Mas não eram verdadeiros seguidores de Cristo. Se fossem verdadeiros, teriam permanecido conosco. Eles saíram para que todos soubessem que não pertencem a nós. A Bíblia fala de um anticristo que será revelado nos últimos dias, antes da grande tribulação. Atualmente, existem dúvidas sobre a existência do anticristo e se ele está vivo, aguardando o momento de se manifestar completamente. Não podemos afirmar com certeza se ele já está presente no mundo. Porém, sabemos, segundo as escrituras, que o anticristo virá e que seu espírito já está agindo hoje. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7, lemos O espírito da maldade já está atuando no mundo, mas ele só se revelará completamente quando aquele que o impede for afastado. Podemos notar que o espírito da maldade está se fortalecendo gradualmente no mundo. Aquele que atualmente impede essa maldade permitirá que o anticristo se manifeste e os sinais de sua chegada são evidentes. Seu espírito está preparando o mundo para sua vinda, e um exemplo disso pode ser visto em muitas igrejas nos países ocidentais. Observe a tendência crescente de afastamento da Bíblia e das verdades bíblicas em muitas dessas igrejas. O padrão para muitos grupos e até para alguns cristãos não é mais a Bíblia. Agora sua autoridade vem do mundo, da cultura, da sociedade e de seus próprios desejos. Vemos igrejas que se apresentam como cordeiros, mas que na verdade são lobos tentando redefinir as verdades bíblicas e os princípios cristãos para se adaptarem ao mundo atual. Acredito que existem ministros de igrejas hoje que, se fosse apresentada a marca da besta, encorajariam suas congregações a aceitá-la. Isso acontece porque muitas igrejas estão se adaptando ao mundo, seguindo o que a sociedade faz e adotando suas normas. Os líderes dessas igrejas aceitam aquilo que é aceito pela sociedade. A Bíblia nos avisa que estamos caminhando para um tempo em que a sociedade aceitará a marca do anticristo. À medida que isso acontecer, algumas igrejas e seus líderes também acabarão concordando. Já podemos ver esse padrão em algumas congregações. Como cristãos, precisamos estar atentos a como o espírito do anticristo está atuando em várias igrejas hoje. Satanás está enviando lobos disfarçados de cordeiros para dentro das igrejas, trazendo falsos cristãos. O que a sociedade faz, essas igrejas imitam. O que a sociedade adota, elas aceitam. A maior ameaça à igreja atualmente não vem de fora, mas de dentro. O Novo Testamento nos alerta repetidamente sobre lobos em pele de cordeiro. Eles se comportam e falam como se fossem verdadeiros crentes em Cristo, mas, na realidade, são falsos. Como está escrito em Atos capítulo 20, versículos 29 a 30. Eu sei que quando eu partir, surgirão lobos perigosos no meio de vocês, que não terão compaixão do rebanho. Além disso, entre vocês, aparecerão pessoas que ensinarão coisas distorcidas para conquistar os seguidores. Em Mateus 7,15 também somos avisados. Fiquem atentos aos falsos profetas, que se apresentam como se fossem bondosos e inofensivos, mas, na verdade, são perigosos e têm intenções ruins. A Bíblia nos avisa sobre os cavalos de Troia. Você sabe o que é um cavalo de Troia? Um cavalo de Troia é uma grande estrutura oca de madeira que os gregos usaram para invadir a cidade de Troia durante a guerra. Os troianos acreditavam que o enorme cavalo era um presente de paz para seus deuses e um símbolo de vitória após um longo cerco. Assim, trouxeram o cavalo para dentro da cidade sem perceber que os gregos haviam escondido soldados em seu interior. Fingindo ter desistido da guerra, os gregos foram para uma ilha próxima. Durante a noite, enquanto os troianos dormiam, os soldados saíram do cavalo, abriram os portões da cidade e deixaram o restante do exército grego entrar, conquistando Troia. Hoje, o termo cavalo de Troia é usado para descrever qualquer engano que faz com que alguém permita a entrada de um inimigo em um local seguro. Isso é o que os lobos em pele de cordeiro representam. Eles são cavalos de Troia, uma artimanha de Satanás para enganar os crentes e permitir que falsos profetas entrem nas igrejas. Como cristãos, não devemos ser pegos de surpresa. Não devemos ouvir falsos profetas que tentam afastá-lo da Bíblia ou que colocam suas opiniões acima da palavra de Deus. Nossas crenças devem ser moldadas pela Bíblia, não pelo mundo. Atualmente, há um ataque claro à Bíblia e o espírito do anticristo está agindo de maneira evidente, visível na hostilidade que o mundo tem em relação à palavra de Deus. Esse movimento acontece de duas formas. Primeiro, por meio de lobos em pele de cordeiro que redefinem e distorcem as verdades bíblicas. Segundo, pela remoção total da Bíblia. Antigamente, era comum encontrar Bíblias nas salas de aula e em quartos de hotel. No entanto, o espírito do anticristo está ganhando espaço. Bíblias foram retiradas de escolas e hotéis e o mundo está se preparando para a chegada do homem do pecado. Há um declínio no temor a Deus em todo o mundo e isso ocorre porque o espírito do anticristo está preparando o caminho para esse homem. As pessoas costumam pensar que, quando o anticristo aparecer, ele terá que reformular o mundo. No entanto, isso não é o que vai acontecer. Quando o anticristo se tornar proeminente na sociedade, o mundo já estará preparado para ele. Basta observar as tendências atuais. Não é preciso ser teólogo para perceber que esses são os últimos dias mencionados por Jesus em Mateus 24. Enquanto Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, seus discípulos se aproximaram e perguntaram, Quando acontecerão essas coisas? Quais serão os sinais da sua volta e do fim do mundo? Jesus respondeu, Cuidado para que ninguém engane vocês. Muitas pessoas virão em meu nome e dirão que são o Cristo, enganando a muitos. Vocês ouvirão sobre guerras e rumores de guerras, mas não fiquem alarmados, porque isso precisa acontecer, mas ainda não será o fim. Nações se levantarão contra outras, reinos contra reinos, e haverá fomes, pestes e terremotos em muitos lugares. Essas coisas são apenas o começo das dores. Nós não estamos vendo enganos no mundo? Não estamos presenciando guerras e rumores de guerras? Não estamos vendo nações se enfrentando? Não estamos testemunhando fomes e terremotos em várias partes do mundo? O anticristo está se aproximando, e eu não ficaria surpreso se ele estivesse vivo em algum lugar, se preparando para assumir o centro das atenções. Seu espírito está presente nesse mundo e se tornando cada vez mais ousado. Você consegue perceber o quanto o espírito do anticristo está fortalecido? Ele até tenta redefinir as escrituras. Sua autoridade não deve vir de uma igreja. As igrejas podem começar bem, mas algumas podem cair na apostasia com o tempo. Sua autoridade também não deve ser uma pessoa, como um pastor ou ministro, pois eles podem se afastar da fé e começar a ensinar erros. Sua autoridade deve ser a palavra de Deus. O seu padrão deve ser a palavra de Deus, e a sua principal proteção contra o engano é a palavra de Deus. Portanto, leia a palavra de Deus.